Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jair Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram Ele vai estar aparecendo aí na tela E o link vai estar na descrição E o vídeo de hoje será Mas antes de começar o vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Feito isso, então bora pro vídeo Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Uh Se inscreva. 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 Se inscreva.